Olá amigos aqui do Momento Nostalgia, vamos mostrar aí mais um materialzinho que chegou, quem vai me auxiliar aqui é meu filho Luiz Gustavo, vamos lá! E vamos começar a mostrar aqui o último material que veio, olha ele aí, o barrilzinho aí, mas não é o pulipirata, quem é Luiz Gustavo? Aperta aí, opa, é o Woody, vamos para o próximo aí Gustavo, o Woody Stock, dos desenhos aí do Charlie Brown, próximo! Olha aí um bonequinho promocional, deixa eu aproximar aqui, um bonequinho promocional aqui, ó, pé com pé! Aqui, já vou fazer uma matéria sobre os bonequinhos promocionais, hein? Também tá aí, ó, ele, Frajola, Frajola chegando aí para o Momento Nostalgia, Um bonequinho do Hulk, acho que esse bonequinho aqui, pelo tipo aqui de borracha aqui, ó, ele é meio molinho, né? Eu acho que ele foi feito recentemente Olha aqui essa dupla aqui de heroínas bonitas, show de bola! E um super carrinho, que parece até um carrinho de polícia, hein? Abaixa mais a mão, Gustavo! E vamos seguindo aqui com o material recebido, olha agora aí uma sequência de Smurfs, eu sou o rei dos Smurfs, hein? Eu costumo falar que eu sou o rei dos Smurfs, então vamos lá, uma sequência de Smurfs aí, ó! Volta esse aí, Gustavo, deixa eu coisar aqui, eu sei que você não tá vendo a imagem, só eu, vai, vamos pro outro! Outro Smurf, olha aí, ó, vamos lá, outro! Uma sequência de Smurfs aqui, vai! Olha aí, ó, a Smurfete bonita! Olha ele aí, ó, o sabido! Calma, neném, que eu tenho que centralizar aqui a mão! É, ao vivo é assim, pessoal, papai Smurf, vai lá, Gustavo! Mostra mais aqui nessa altura aqui, ó! Um pequenininho lá, a Smurfete, vambora pro outro! Olha aí, mais uma vez aí, ó, tem uns aqui que eu vou repetir, que eu vou botar em lugares diferentes da casa! Olha a Smurfete aí, ó, bonita! Olha aí, outro modelinho também, a Smurfete, apesar da cor, hein, pessoal! Olha aí, isso aí aprontando e fazendo aí uma bananeira! Olha o sabido de novo! Olha o sabido! O papai Smurf! Esse modelo aqui diferente! Não precisa correr não, Gustavo, calma, que o mundo é nosso, o Brasil é nosso ainda! Isso, e encerrando com esse Smurf aqui grandão! Smurf grandão, isso aí! Vamos ver agora o final aí! Agora uma sequência de Trolls! Vamos lá, o primeiro aí, peraí, aperta ele aí, Gustavo! Aperta ele aí, Gustavo! Vamos mostrar aqui o que ele faz! Isso, vai, para o outro neném! São quase uma hora da madrugada, pessoal! Outra Troll, vamos lá! Próximo! Um Troll Cowboy! É isso aí, ó, outro Troll! Mais um Troll! Mais um Troll! Mais um Troll! Calma, Gustavo, calma! Eu que tenho que encaixar na sua visão, Gustavo, né? Você acompanha a minha voz, você que está editando aqui a ordem, Gustavo! Vai, próxima Troll, Gustavo! Olha aí a Troll aí, ó, bonita, né? Cabelo todo arrumado, vai! E aí eu encerrando com o Troll Punk, tocando aí uma guitarra elétrica! Valeu! Então esse foi a caixa do momento, hein? Até a próxima! Tchau, tchau!